Eu queria ser sarado, que nem o Beto, cara. Olha só, ele é muito forte, mano. Aí, um soco daquele muque ali mata. Ô, Beto! Olha só, você não quer dar umas dicas pra gente, não? Como é que faz pra ficar com esse seu shape aí? Eu tenho meio de segredos, cara. Se você quiser, depois eu te conto, valeu? Eu? Você fica na tua, eu tô de olho em você. Olha, o Eric, sua mão começou a malhar, já tá brincando com o perigo, ó. Fica na tua, eu, cara. Tá sentindo o tamanho aqui, ó? Criança aparece, valeu? Daqui a uns cinco anos, a gente se esparra por aí, valeu? Isso, se você não se ferrar antes! Cara, não pode morrer! Caraca, o Eric falou que o cara ia se ferrar. Ele se ferrou mesmo, cara. Eu quero morrer, tem um amigo. Não fala besteira, amiga. Ajuda a levar ele daqui. Pela cor que ele está, parece fígado. Só que eu não tô entendendo uma coisa. Um rapaz tão jovem. Será que ele bebe? É grave, né? Tá me parecendo. Melhor é levar ele pra uma clínica pra ser medicado imediatamente. Então, Jasmin, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Isso pode ser consequência de anabolizantes? Bom, pelo que eu li a respeito, os anabolizantes atacam em primeiro lugar o fígado. Ah, então é isso mesmo. É porque o Hugo encontrou uma cartela do anabolizante nas coisas dele lá no vestiário. É mesmo? Ah, então, meu filho, vamos ter que levar ele pra uma clínica com urgência. Ele tem que ser medicado imediatamente. Ele não podia ter feito isso comigo. Se envolver com outra mulher? Não, não. É muita, é muita bacharia. É muita mesmo, viu? E olha, escreve o que eu tô te dizendo, hein, Joana. Olha, ele só entrou nessa por cima, não dá pra fazer ciúmes, Joana, claro. Você acha? Claro, Joana, eu tenho certeza. Bombas, ninguém, mas ninguém esquece assim uma história de amor assim, de uma hora pra outra. Claro, claro, e parte pra outra... Com licença. Parte pra outra assim, de repente, é provocação. Claro isso, Joana. E olha o que eu tô te dizendo, eu já esperava por isso, viu? Já esperava. É? Claro, Joana, claro. E olha, só que eu não pensei, eu não pensei que ele fosse tão cara de pau assim, tão rápido. Ah, cara de pau se ele não tem, minha filha. Ela empresta pra ele. É uma lambisgoiazinha, né? É, mulherzinha vulgar. Não, é um urubu, é um urubu, um urubu de franja, minha nega. Que boas. Agora é engraçado isso, né, Joana? Ela acabou de ser chutada assim pelo dado, mas mesmo assim... Peraí, Alex. A Doris foi chutada pelo dado? Ô, Joana, Janinha. Uma boa. Você não me complica a cabeça, não. Eu tô falando da Fernanda, né, Joana? E eu tô falando da Doris e do Hugo. Eu tô falando do Ericis e da Fernanda, Joana. Ah, meu Deus. Ele tá fazendo isso com você também? Ai, meu Deus. É verdade, Alex. Ele comprou essas flores horríveis pra Doris e mandou entregar aqui no meu escritório. Joana? Não, você não sabe, Joana. Ele tava lá no campinho, vibrando, feliz, animado a beça com ela. O Hugo. Joana, o Ericis. Ah, meu Deus. Não, agora... Tudo bem, né, você, né? Você tá lá com o Júlio, bonitão. Não é nada, não é nada, mas... É uma atração, né? Agora, eu? Eu tô sozinha, amiga. Atração? Atração? Pois eu acabo de me apaixonar pelo Júlio. Acabo de me... Se é isso que o Hugo quer, ele vai ter. Boa ideia você me deu, Alex. É, pois eu tô louca pelo Júlio. Eu amo o Júlio. Ah, Júlio, Júlio, Júlio. Ah, se é isso que o Hugo quer, ele vai ver só. Ele vai ver só com quantos paus se faz uma traição. Não, 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 não. Com quantos beijos se faz uma canoa. Não, 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 nada disso. Com quantos beijos se faz uma traição. Isso.